Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Porque muitas pessoas têm dificuldade para dizer Língua de Sinais, nós preparamos a aula de hoje para esclarecer esta dúvida. Língua de Sinais Língua de Sinais de Moçambique Vamos repetir juntos? Língua de Sinais Língua de Sinais de Moçambique Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula!